Olá, boa noite. Eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em Manhattan. E a semana começa com um dia de quedas depois das quatro últimas semanas com altas. Os principais indicadores do mercado ficaram no vermelho durante todo o dia, com os investidores vendendo ações, querendo garantir os ganhos dos últimos dias. Dow Jones, que é a principal referência aqui nessa bolsa, terminou com uma queda de cerca de 0,5%, com 7.976 pontos. O Nasdaq, que é o composto de tecnologia, caiu 0,9% e o S&P retrocedeu 0,8%. As ações mais negociadas aqui nessa bolsa foram as do Bank of America, que registraram uma queda de cerca de 1,5%. As ações da Ford também estavam no topo da lista e apresentaram uma alta de cerca de 17%. Isso porque a Ford anunciou hoje que diminuiu as suas dívidas em 9,9 bilhões de dólares. Destaque também para as ações da Sun Microsystems, que caíram cerca de 23% depois do anúncio de que as negociações com a IBM podem ter fracassado. A segunda-feira, então, sem indicadores econômicos, gera expectativa entre os investidores. Essa semana começam a ser divulgados os relatórios das empresas no primeiro trimestre de 2009 e as expectativas dos analistas já são bem baixas. Por fim, o petróleo fecha com queda também na bolsa mercantil de Nova York. Os contratos futuros para a entrega em maio ficaram cotados a US$ 51,05 o barril. Taís Moraes para 24 Horas Wall Street.tv